Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de pequenas empresas e eu vou responder hoje uma dúvida que muitos empresários têm que é, Conrado, como que eu aumento o meu ticket médio? Ticket médio significa como que eu aumento o quanto eu recebo de dinheiro do meu cliente em cada transação, em cada compra? Então vamos lá, bom, existem algumas maneiras, vou falar de duas maneiras aqui, primeira maneira para você aumentar o seu ticket médio, ou seja, quanto que você recebe em cada transação que você faz com o seu cliente, é você aumentar o preço, ponto, Conrado, meu produto custa 450 reais, eu posso aumentar ele para 650 reais, isso, acabou, você aumentou o preço, pronto, só que automaticamente na sua mente, talvez você esteja pensando o seguinte, Conrado, já não está fácil vender por 450, você está pedindo que eu aumente para 650, aí que vai ficar muito mais difícil de vender, porque existe um lance chamado elasticidade, da oferta e demanda, elasticidade e preço, tudo bem, pensa o seguinte, se você não viu ainda o meu vídeo que fala aqui sobre preço e valor, veja, porque ele é fundamental para você entender isso que eu vou explicar, de qualquer maneira, vamos lá, o teu cliente ele compra de você, porque ele vê mais valor do que preço, ou seja, você entrega mais, ele valoriza mais o seu produto do que o preço que ele está cobrando pelo seu produto, então o que acontece a partir daí, se o valor está acima ele compra, se o valor está abaixo ele não compra, ou seja, se você aumenta o valor e aumenta o preço, mas fazendo com que o preço ainda pareça barato, independente do preço que você cobre, pronto, ou seja, ele vai comprar de você, então de repente o teu valor percebido é de mil reais, você vende por 200 reais, só que agora você aumenta para 350 reais, ainda está abaixo do valor percebido, agora, como que você aumenta valor percebido, como que você faz isso, aí que vem o pulo do lugar, primeira coisa, você aumenta valor percebido com alguns gatilhos mentais, como assim? Você vai entender quando eu explicar o que é um gatilho mental, quando você fala 98.6% dos nossos clientes estão satisfeitos, muito satisfeitos, ou extremamente satisfeitos com o nosso serviço, isso é um gatilho mental, isso aí na realidade é o que a imersão 8ps tem, 98.6% de alunos satisfeitos, muito satisfeitos ou extremamente satisfeitos, que é nota 8, 9 ou 10, nota 8, 9 ou 10, então você está usando um gatilho de prova social, isso valoriza, aumenta o valor percebido do produto ou então você mostra o resultado de um aluno, está aqui ó, está aqui o aluno, de um cliente, estou falando de um aluno que é o meu caso, mas de um cliente, está aqui o resultado que ele teve, uma prova concreta do resultado, você mostra o resultado, isso aumenta o valor percebido, por exemplo, você ter autoridade, então por exemplo, o meu livro 8ps de marketing digital, desde 2011, há 7 anos, ele é bestseller em marketing, ele é um dos, sempre está na lista dos 10 mais vendidos de marketing, obviamente, dos 10 mais vendidos do país, inclusive está aqui em Portugal, aqui no Brasil, utilizado em tudo quanto é faculdade e em Portugal também, inclusive, quer dizer, isso é um argumento de autoridade, isso aí também é um gatilho mental, chamado gatilho mental de autoridade, isso aumenta o valor percebido também. Quando você usa antecipação, olha, quando a gente lançar esse produto, ou então quando a gente abrir esse serviço para a população, ou então quando a gente criar essa nova, essa oferta, a gente vai criar, vai ser incrível, mas não vai ser para todo mundo, antecipação seguido de escassez, que são dois gatilhos que andam muito juntos, isso aumenta o valor percebido, porque não é para todo mundo, é para poucas pessoas, então por isso você aumenta o valor percebido, aumentou o valor percebido, mesmo que você aumente o preço, o valor ainda está maior do que o preço, mesmo que você aumente o preço, o valor ainda está maior do que o preço, aumentou o preço, o valor ainda está maior do que o preço, ou seja, você consegue vender para um preço maior, desde que você melhore a sua oferta, lembra o que é oferta? Se você não viu ainda o vídeo que eu falo sobre diferença entre oferta e produto, então veja, que é o vídeo de meu produto é bom mas não vende, então a oferta, quando você muda a oferta, você aumenta o valor percebido, quando você aumenta o valor percebido, o que acontece é que você faz com que mais gente ache o teu preço barato, logo você pode aumentar o preço e ainda assim vender, só que essa é a primeira maneira, aumentar o preço pura e simplesmente, só que existe uma outra maneira, existe mais duas maneiras, eu vou falar de mais duas maneiras, a outra maneira é quando para você aumentar o valor percebido, é quando você coloca um bônus, então você tem um determinado produto e aí você fala, e você vai levar além dessa caneta, você vai levar também uma borracha, sei lá, por exemplo, a borracha é de graça, o que você está fazendo? Você está aumentando o valor percebido da oferta como um todo, porque a oferta é o produto e mais tudo que está associado a ele, então se você coloca um bônus, você tem aqui o produto principal e você tem algumas coisas agregadas, existem diversos tipos de bônus, eu ensino isso lá na imersão 8p, tem vários tipos, tem na verdade 9 tipos de bônus e que você consegue plugar esses bônus na sua oferta e aí você aumenta o valor percebido, que essa é a segunda maneira de você aumentar o ticket médio, porque as pessoas vão querer comprar de você por um preço maior, por exemplo, eu tenho, na verdade eu tinha um curso chamado agência na prática, que era como que você toca uma agência de marketing digital e um dos bônus que eu dava para esse curso agência na prática era um contrato, um contrato mesmo, um contrato para você fechar o teu cliente, um contrato, um contrato, se você vai fazer um bom contrato com advogado, isso custa uns 5 mil reais, só que o que eu fazia? Porque eu dava de bônus o contrato que eu tinha feito com o meu advogado e eu já tinha pagado aqueles 5 mil reais, então é como se a pessoa olhasse e falasse o seguinte, caramba, eu vou ganhar um bônus que se eu for comprar isso no mercado, contratar isso no mercado eu vou pagar 5 mil reais, isso aqui é bônus, é de graça nesse curso aqui, que legal, então é um bônus que vale muito, o bônus aumenta o valor percebido, segunda maneira é o bônus, terceira maneira upsell, upsell, eu vou chamar tudo de upsell, mas algumas coisas que eu vou falar são cross-sell, outras são upsell, vou chamar tudo de upsell, o que é um upsell? A pessoa compra um produto e imediatamente depois você oferece outro, batatinha no McDonald's, por exemplo, então você chega lá e fala eu queria um Big Mac, aí a menina chega e fala o que? Você gostaria de batata grande por mais um real? Aí você fala sim, simples né, coisa simples, bônus, upsell tem que ser uma coisa simples, é sim, não, não tem que pensar, você gostaria de coca grande por mais um real? Sim, pronto, então ele ofereceu dois upsells e ainda tem outro, acho que da maçã, sobremesa por mais dois reais, não lembro, faz muitos anos que eu não vou no McDonald's, mas muitos, nem lembro qual foi a última vez, então você vende mais alguma coisa, existem vários tipos de upsells, aqui é a apostila da imersão, isso aqui é a apostila, a imersão 8ps, apostila de 318ps, coisa linda, a imersão, meio precioso né, então aqui tem vários tipos de upsell, eu vou falar para você aqui alguns dos tipos que tem aqui, então primeiro upsell, essa parte aqui é a parte de upsell tá, então tá aqui, não sei se dá para ver aqui né, primeiro upsell é fast track, fast track é chega mais rápido lá, então você gostaria, você vende alguma coisa que ensina o cara a chegar de um lugar ou outro, a outro ou então é um produto, mas imagina que você vendesse o passeio de ônibus e aí você pergunta, ah legal, mas você gostaria de quando você chegasse, ou então imagina o seguinte, você vende um passeio a pé, a pessoa vai subir o Cristo Orientor a pé, ela comprou a pé, só que você fala o seguinte, por mais 100 reais, você não gostaria de subir no trenzinho, na verdade não tem trenzinho lá, mas tudo bem, só para exemplificar, é mais rápido, a pessoa fala, nossa gostaria de subir no trenzinho, é mais rápido, eu chego lá mais rápido, legal, esse exemplo foi bom não, mas é só para você entender, é o chegar mais rápido, um outro tipo de bônus aqui é a diferenciação, por exemplo, você comprou a cadeira gold na imersão, e a minha equipe chega para você e fala, você gostaria de melhorar a sua experiência e sentar junto com os plátinos, com o pessoal que quer ser plátino, a experiência daquele grupo ali, interessante, sentar na frente, é outro tipo de galera, uma galera que fala, cara eu quero ser plátino, é você que decide se quer ser plátino ou não né, eu quero sim, então é uma diferenciação, tem um pré evento na quinta noite e tal, faço por você ou ajudo você a fazer, por exemplo, esse livro aqui ensina você a fazer sozinho, só que se você quiser eu posso fazer por você, isso é um upsell, cobre mais caro, que é o meu tempo, então quer dizer, esses tipos, vários aqui tá, vários, uma outra que é tamanho maior também, tamanho maior, você não gostaria de levar um tamanho, é o batata grande por mais um real? Ou então, melhor custo benefício, mais um, você não gostaria de levar mais um para sua esposa, sua namorada, seu marido, interessante, upsell, mais um, tem também o próximo passo, agora que você comprou um livro de um parceiro, você comprou um produto de emagrecimento, você não gostaria de levar um mixer que a gente vende para você fazer as receitas? Nossa, gostaria sim, upsell, vários tipos de upsell, vários, então com isso daí você aumenta o teu ticket médio, que é o quanto que você ganha por transação do seu cliente, isso daí pode aumentar, estima-se que a Amazon, ela ganhe 35% do faturamento dela em cima de upsell, amazon.com né? ou .com.br. Então, você fazendo upsell, você consegue aumentar em 30%, que seja, o seu ganho, imagina isso, você já tem um cliente, você já está vendendo, o que você pode vender como upsell para ele? Já está aí, ele já está na sua porta, ele já está comprando de você, caneta é a coisa que está mais perto de mim, por isso toda hora eu pego ela, então ele já está comprando de você, o que você pode oferecer? Você pode oferecer mais um, pode oferecer um tamanho diferente, pode oferecer um produto complementar, pode oferecer para ele chegar mais rápido no ponto B, na transformação que ele quer? O que você pode oferecer? Pensa aí, ok? Se você gostou desse vídeo, então compartilha, bota o link no facebook, bota o link no whatsapp, compartilhe, compartilhe com o mundo para que os donos de pequenas empresas saibam exatamente como fazer o negócio deles dar certo, ok? E se você está interessado em aprender mais sobre essas técnicas de alavancagem rápida de pequenas empresas, entra lá em oitopeis.com que é a minha imersão, que é o meu evento, meu treinamento de marketing digital e vendas, é o maior treinamento de marketing digital digital e vendas do Brasil, ok? Então entra lá e a gente se vê, abraço e até o próximo vídeo!